Colecione cartas dos seus jogadores favoritos, troque com pessoas do mundo inteiro e monte a melhor equipe. Fique por dentro das notícias e dados do seu time favorito. Baixe agora o aplicativo eepic.gg, disponível para Android e para iOS. Galera, se liga que a Nest Store está com uma promoção muito da hora. Além de comprar skin com valor muito mais baixo do que lá na Steam, as próximas 2 mil compras realizadas lá no site vão vir com brindes aleatórios muito daoras. Vai ser ou uma cápsula de jogador do Major, né, para tentar tirar aquele adesivo dourado do seu jogador favorito, ou um adesivo top da Liquid, ou ainda um adesivo topzão da Mi BR, galera. Então é só acessar aí o link da descrição da Nest Store.com, melhor loja de skins do Brasil, e corre que é só até enquanto durar o estoque dos brindes, hein, molecada. O estoque é limitado. Estamos aqui mais uma segunda-feira, estamos aqui para mais um vídeo de notícias para vocês aqui no canal do Gus. Semana passada a gente teve campeonato, a gente teve a Epicenter, né, turnê que foi importante para a galera da antiga SK Gaming, atual Mi BR. Eles não jogaram, né, eles optaram por não jogar esse campeonato da Epicenter nesse ano. Que dessa vez sou vencido pela galera da FaZe Clan, exatamente, eu vou falar para vocês a respeito desse campeonato. Vou falar também sobre qualifaz, que nós tivemos as equipes brasileiras participando, entre várias outras coisas bem bacanas para vocês. Antes de começar, galera, só gostaria de lembrar, né, para vocês, na verdade eu gostaria de falar para vocês, que eu estou vendendo duas coisas minhas, galera. Sim, é um jabá próprio que eu estou fazendo aqui. Eu estou vendendo a minha câmera, é uma Sony Alpha A5100 e o meu fone, o meu fone da HyperX Cloud 2. Minha câmera tem um ano de uso, mais ou menos, ela está em perfeito estado, tá? Ela está indo com a lente padrão, duas baterias, o carregador e o cabo USB. E o meu fone, ele tem dois meses de uso, eu trouxe lá dos Estados Unidos, ele está perfeito, intacto. Eu só, tipo assim, eu não tirei o microfone da caixa, ele está perfeito, perfeito mesmo. Ambos links aí do Mercado Livre, caso você quiser comprar, tiver interesse, estão na descrição. Eu estou vendendo ambos os itens aí, porque eu troquei, né, o fone eu troquei por um outro melhor. E a câmera eu vou comprar uma GoPro, porque GoPro é mais fácil para gravar os eventos e tal, né. Como a gente vai ter, já dando um spoilerzinho, a Pro League de Rainbow Six agora em novembro, eu pretendo já ter a GoPro, né, em mãos para esse evento. Então eu quero já estar bonitinho com ela, etc e tal. Então, por favor, galera, se você aí tem interesse em comprar algum desses itens, dá uma olhada nos links da descrição. Eu vou deixar logo de cara, assim, logo nos primeiros links, caso você queira comprar, fechou? Então vamos logo para o vídeo, sem perder muito tempo, que eu quero logo finalizar aqui, que eu tenho bastante coisa para falar para vocês no vídeo de hoje. Começando logo, então, com a Amp Center, né. Como eu já falei para vocês, a FaZe foi grande campeã desse campeonato. A grande final foi contra a Navi. O primeiro mapa foi Mirage e a FaZe venceu por 16x12. E o segundo mapa foi Dust2 e a FaZe venceu, sem nenhuma dificuldade, por 16x3, cara. O Simple liderou os frags para a Navi, né, ele ficou positivo em 5 bonecos, mas não deu nem cheiro, cara. Do outro lado ali, o Nico jogou muito pela FaZe e conseguiu ali liderar com 17 kills, né. Ficou positivo em 17 kills, com um total de 43 kills, né, cara. O Nico realmente, como eu já venho falando para vocês, o cara realmente é um player muito, muito bom mesmo. O campeonato em Seed Up Center contou com vários times interessantes, né. Além da FaZe e da Navi, a gente teve Liquid, Nip, Ence, né, que é o time do Alu, a Slow Patrol, né, que é o time do Swag, Fricazoid. E uma grande surpresa é que foi a Anvangar, cara. Eles conseguiram ficar entre terceiros e quartos, né. Eu vou passar para vocês aqui os quatro primeiros aí e a lista completa de times que participaram, né. Em primeiro, a FaZe, obviamente, com 150 mil dólares, levaram a premiação de 150 mil dólares. Em segundo, a Navi, com 75 mil dólares. Entre terceiros e quartos, ficou a Liquid e a Avangar, levando cada um 20 mil dólares. A Liquid, cara, perdeu para a FaZe, né, na semifinal, levou um safo da FaZe na semis. O primeiro mapa foi 16x9, o segundo mapa foi 16x12 para a FaZe, né, cara. Não é de hoje que o time da Liquid está jogando meio mal, tanto nas ligas online quanto na LAN. Tanto que até tem uns rumores aí que a Liquid vai fazer umas trocas de players, né. Outro time que decepcionou um pouco foi a Ance e a Hellraiser, né. Esses times decepcionaram bastante a Nip também. E a Avangar, como já falei, foi uma grande surpresa conseguindo chegar entre os quatro primeiros. Foi muito bom derrotando a Snip, né, a Nip nas quartas de final. A Snip foi fogo, Gustavo, mas enfim, acho que vocês entenderam. Um time legal de ressaltar foi a Slow Patrol, né, que veio da Wild Card. É um time bacana do Swag aí, um moleque que jogou pra caramba esse campeonato, um campeonato em LAN. Que rolou na Rússia, não sei se eu comentei com vocês, mas é um campeonato que rolou na Rússia. E parabéns a FaZe aí por esse campeonato que eles venceram. Que teve, né, o MVP vencido aí pelo, obviamente, Nico, cara. Ele teve ali três Fags que ficou negativo, né, ele teve ali Fags negativo contra Liquid, Navi e Ence. Mas no geral teve ratings muito positivos, incluindo uma ótima performance na grande final. E mereceu ali o MVP do campeonato. Continuando agora, nós tivemos esse fim de semana Qualify, né. Nós tivemos Qualify do DreamHack Open Winter, que vai rolar só lá no fim de novembro, né. Nós tivemos tanto Qualify americano quanto europeu. E no americano foi vencido pela Bravado, cara, sim. A grande final rolou entre a Bravado e a INTZ. Bravado, que inclusive, teve uma série muito bacana, cara. Ela começou o Qualify vencendo a Luminosity, depois venceu a Rogue e depois venceu a INTZ na grande final. O primeiro mapa foi Inferno, 16x10 pra Bravado. E o segundo mapa foi Dust 2, 16x5 pra Bravado, cara. Eu tava streamando esse jogo com o Bida e o Chester. Inclusive, foi uma honra muito grande pra mim streamar esse jogo com esses caras. Inclusive, galera, deixa eu dar uma ressalva. Muita gente comentou que eu e o Chester, a gente não parava de falar. Que a gente não deixava o Bida falar, que a gente era chato, etc. Mas, galera, uma coisa que é importante dizer. O Bida não tava narrando o jogo, tá. O Bida tava sem voz, etc e tal. Inclusive, por isso que ele chamou eu e o Chester. Pra gente poder fazer um entretenimento, fazer uma trocação de ideia. Porque ele tava ali, basicamente, assistindo o jogo e conversando, entendeu? Por isso que a gente tava falando pra caramba. Mas se fosse uma narração profissional mesmo, assim, do jeito que o Bida sempre faz. A gente, obviamente, não ficaria falando igual o 2 retardado como foi. Mas, de qualquer forma, a Bravado mereceu a vaga do campeonato. E, cara, foi uma performance excelente. E a INTZ também merece ali, né. Por ter chegado numa final do Qualify. Mas, cara, a Bravado jogou com uma constância muito boa. E o Sonic e o Detronic, assim, cara. Esses dois realmente foram os caras da partida com destaque pro Sonic. Esse cara realmente jogou muito bem. E o Qualify Europeu foi vencido pela Existence Galaxy, velho. Que é um time ali de suecos que eu, honestamente, não conhecia ninguém. Que o Chester, inclusive, comentou comigo que é uma organização ali espanhola, né. Lá da Espanha. Eles venceram por dois mapas a um a equipe da Simon. Que, inclusive, estavam dizendo que tinha nego cheatado na Simon. Mas eu, particularmente, vi ali, né, os VODs. E acredito que não tinha ninguém cheatado na Simon. E a Existence ali venceu por próprio mérito deles. E parabéns ali. Foram os primeiros times a conseguir vaga pra esse campeonato. Ainda faltam seis times a serem anunciados pra esse campeonato. Vai acontecer entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. E tem 100 mil dólares de premiação. E vai acontecer lá na Suécia, mano. Vamos falar um pouquinho do Sharks agora. Equipe brasileira que venceu um Qualify em cima da Detona. Sim, eles venceram o Qualify da PLG Grand Slam. É um torneio que vai acontecer nos Emirados Árabes. Teve, né, a vaga ali pra um South America Qualify. Que foi vencido pela Sharks, como eu já falei. Em cima da Detona por dois mapas a um. O primeiro mapa foi vencido pela Detona por 16 a 6. O segundo mapa foi Trem e foi vencido pela Sharks, 16 a 10. Levando tudo pra Cash e aí vencido pela Sharks novamente por 16 a 5. O VSM jogou muito pela Detona, né. Ele ficou positivo em oito bonecos. Matou 56. Mas o Exit ali pela Sharks jogou muito. Ficou positivo em 18. E conseguiu ali jogar muito aí pela sua equipe. E conseguiu, né, a vaga pra equipe da Sharks, cara. Vale ressaltar, cara, que esse campeonato vai dar 100 mil dólares de premiação. Vai acontecer entre os dias 12 e 15 de dezembro desse ano aqui, né. E já tem ainda três equipes muito grandes confirmadas que vão participar, cara. Que é a Fnatic, a G2 e a Hellraiser. Ainda tem muita equipe pra ser anunciada que vai participar. No total são 16 equipes. Mas ao todo são cinco equipes já confirmadas, né. Além da Fnatic, G2, Hellraiser e Sharks. E nós temos a Subblood. Eu acho que é assim que pronuncia, né, que é uma equipe de persas. Agora vamos falar um pouquinho das trocas de players que foram anunciadas essa semana. Começando com um novo stand-in anunciado pela Cloud9. Que vai jogar o campeonato da Epicenter que vai começar nessa sexta-feira, né. A gente sabe que a Cloud9 ainda tá trabalhando com sistemas de stand-in. Enquanto eles não encontram um quinto player fixo pra eles. A gente sabe que o Scadudo já anunciou que tá aposentado, né. E o novo stand-in é o Kiyoshima, cara. Eu achei particularmente esse anúncio bem interessante. Kiyoshima jogou muito pela Enviance, vocês devem lembrar. Jogou pela FaZe também. Jogou muito bem pelas duas equipes, né. Ele foi quicado da FaZe ali pra entrada do Wolofmeister, né. Então é um nome de peso pelo qual ele foi substituído. Depois teve passagens pela Enviance novamente. A Enviance deu desband. Jogou pela equipe chamada Left Out, né. Que eram os caras da ex-Enviance. Agora tá tendo a oportunidade de jogar na Cloud9. E vai ser usado como stand-in na Amp Center, cara. A gente sabe que isso aqui é apenas um provisório. A Cloud9 precisava de alguém pra jogar esse campeonato. E escolheu o Kiyoshima. O Kiyoshima é um suporte, né. Faz bem essa função. É um player ali estável, né. Não é um melhor nem o pior player do mundo. E eu acho que ele vai sim fazer um bom trabalho. Boa sorte aí, Kiyoshima. É o francês aí, Kiyoshima, né. Pra quem não sabe, ele é francês. Continuando aqui, nossa semana nós também tivemos uma confirmação. Que a Red Reserve contratou o Draken. Sim, o Draken, né. Ex-player da Nip e Finetic, né. Desde que ele saiu da Finetic, o Draken aí tá sem contrato com nenhuma organização. A Red Reserve veio a público aí essa semana e confirmou a contratação do Draken, né. O Brolan saiu da organização recentemente aí pra ir lá pra Finetic. E agora o Draken assumiu o seu lugar. Por enquanto, a organização da Red Reserve tem apenas quatro jogadores. Que é o Rampus, o Fred Dib, o Disco Doblin e o Draken, né. Eles precisam de mais um player ainda que vai ser anunciado. Mas, cara, eu particularmente não gostei nem um pouco dessa alteração aqui. Eu gostava muito do Draken na própria Nip, né. Mas a gente sabe que o que mais tá afastando ele dos grandes times suecos é o ego dele, né. O Draken é um cara que tem um temperamento meio forte e é por isso que ele tá cada vez mais aí indo pra times meio B, né, da Suécia. Agora, uma mudança mais peculiar ainda, cara. A Rogue anunciou um novo contratante essa semana, né. O novo player da Rogue que vai entrar no lugar do Cajun é o MSL. Exatamente, cara. O MSL, que era um cara que tava cotado pra entrar lá na FaceClan. Vocês lembram que eu até comentei com vocês em um vídeo. Foi contratado pela Rogue pra ser o novo em-game líder do time. Agora o MSL, que é um cara que tá acostumado a jogar o CSGO europeu, vai jogar no NA. Então eu acho que ele vai ter ali até uma folguinha, posso assim dizer, né. Porque, querendo ou não, cara, aceite você ou não. Mas o CSGO europeu é bem mais puxado que o CSGO NA, né, cara. O nível de jogo dos caras é um pouco mais puxado. Então eu acho que o MSL vai acabar se adaptando bem e vai cair bem aqui nesse time da Rogue, né. Provavelmente vai ter um pouquinho de problema com o inglês de início. Vai ter que... o sotaque pode acabar dificultando um pouco. Mas com um pouquinho ali de convivência, com um pouquinho de ajuda, é provável que dê tudo certo sim. Boa sorte ali, MSL, na sua nova equipe. E pra finalizar as trocas de players que rolou essa semana, o FNES anunciou seu novo time, que é a United, né. Desde que ele saiu da Cloud9, desde que saíram com ele, né, na real, da Cloud9, né. E ele tava sem time. E a United aproveitou a oportunidade, né. E fez a contratação aí do jogador. Ele que entra aí no lugar do Ace. E vai fazer a função de game leader no lugar do Relisk. Eu acho que é assim que pronuncia o nome do rapaz. Essa galera faz um sneak muito difícil, galera. Eu peço perdão se eu não souber pronunciar, tá. Mas é, rapaziada, o FNES a gente sabe aí que não é um jogador lá dos melhores, né. Um cara ali meio B. Vocês sabem a opinião que eu tenho sobre esse cara. Então, apenas dizendo aí, né. Boa sorte, FNES. Apenas isso que eu tenho pra dizer. United, eu acho que tinha caras melhores pra vocês contratarem. Mas tudo bem, né. A nova line up, se a gente pode dizer, da United, né. É o Relisk, o Dazzle, o Dapper, o Muzi e agora o FNES. E agora, vamos pra finalizar o vídeo. Vocês sabem o que eu faço, né, cara. A tabela da HLTV, que foi atualizada nessa segunda-feira, dia 29. Eu não falei a tabela da ESL, porque não teve jogo semana passada por conta do Epicenter, etc e tal, né. Essa semana vai ter mais jogos, então semana que vem eu falo a tabela da ESL também. Mas as trailers continuam em primeiro com mil pontos aqui. Isso não muda nada, né. No top 5, a gente tem a Faze, que volta pra quarto lugar. Subiu duas posições com 419 pontos. A NRG subiu duas posições, agora tá em sétimo com 440 pontos aqui. Bem interessante, quem mais no top 10 mudou. A Big, ó, a Big agora tá em nono com 221 pontos. E em décimo pra fechar o top 10, a North com 214 pontos, desceu 3 posições. A Vanguard, cara, com um excelente resultado que obteve no Epicenter, cara, subiu 16 posições. Tá na décima quinta posição do ranking da HLTV agora. Deixa eu ver aqui. Renegade subiu duas posições, tá na décima primeira posição com 90 pontos. E é isso, cara. Olha a Claudinane na 29ª posição com 51 pontos. Tá difícil, hein, Claudinane. Tá difícil pra vocês, velho. Eu rezo pra que um dia vocês subam lá pro top 10 de novo, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu ver, acho que é isso, né. Não teve mais tanta mudança, assim, de importante no ranking da HLTV. A galera me pede bastante pra fazer o ranking do Brasil. Então deixa eu mostrar aqui só pra vocês o ranking do Brasil rapidamente, que a galera me pede bastante. Então vamos lá, ó. Em primeiro, obviamente, né, a melhor equipe do Brasil é a MIBR com 409 pontos. Em segundo lugar tá a Luminost com 26 pontos. Em terceiro aí a NTZ com 20 pontos. Em quarto a Sharks com 16 pontos. Em quinto a Team One com 13 pontos. Em sexto a Fúria com 11 pontos. Em sétima a W7M com 6 pontos. Em oitavo a Wild com 5 pontos. Em nono a Detona com 4 pontos. Em décimo a Impéria com 4 pontos também. Bem bacana aí, ó. Olha que a Uranus, velho. Que bacana aqui. Ela tá no top... Ela tá no... No ranking da HLTV, cara. Que legal. O time da Uranus é antigo. Bem bacana de vê-los aqui. Bastante time que... Olha, a NTC F6. O 27º melhor time do... Melhor time do Brasil, né, de CS. Bacana. Mas é isso, ó. Pra quem queria ver o ranking brasileiro de CS, é esse. E não mais é isso então, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se vocês gostaram do meu conteúdo, não esquece de dar um like. Muito obrigado aos 60 mil inscritos que o canal atingiu, molecada. Muito obrigado mesmo. Eu estou extremamente feliz de ter atingido essa marca. Muito, muito, muito feliz mesmo. Eu tô muito satisfeito comigo mesmo, assim. Muito obrigado a todo mundo que corre comigo. Que me ajuda aqui, cara. Que tá ali divulgando os vídeos. Que dá like. Os meus parceiros aqui, youtubers, né. Meus colegas youtubers. Eu tenho a meta de chegar a 70 mil inscritos até o final desse ano. E eu tô bem otimista que talvez eu consiga, né. Mas calma, cara. Calma. Vamos por partes. Quem sabe, né. Quem sabe eu consiga. Caminhando de pouquinho em pouquinho. Talvez a gente chegue lá, né. Eu ainda tô planejando o que eu vou fazer de especial de 60 mil inscritos. Mas talvez eu faça o setup atualizado do E2018 pra vocês. Que mudou bastante coisa desde a última vez que eu fiz vídeo de setup. E talvez eu acho que eu faça isso daí. Fechou? Até o próximo vídeo então, molecada. É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.